Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Raponga e esse é o Medicina Resumida. Bom pessoal, esse é mais um vídeo da série sobre a laringe e hoje eu vou estar falando sobre a cavidade da laringe em si. Bom, esse assunto é muito importante porque ele sempre cai em prova, então é melhor você ficar ligado. Gostou? Ficou ansioso? Aguarda só um pouquinho que eu volto depois da vinheta. Solta! Bom pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a laringe, hoje eu vou falar sobre a cavidade laringe em si. Bora lá? A cavidade laringe vai desde a abertura da laringe, lá em cima, até a margem inferior da cartilagem cricóidea, onde continua em direção à traqueia. As paredes da cavidade são formadas pelas membranas fibroelásticas e são revestidas por membranas mucosas que se dobram sobre as extremidades destas membranas fibroelásticas dentro da laringe. De cada lado, a membrana fibroelástica é interrompida entre as pregas superiores e inferiores. As pregas se projetam para a luz da cavidade e dividem ela em uma parte superior e outra inferior, separadas por uma porção média que leva até o ventrículo laringe. As pregas superiores são as pregas vestibulares, ou pregas vocais falsas. A abertura entre elas é a rima vestibular. O par inferior são as pregas vocais verdadeiras e a fissura entre elas é a rima glótica, ou glote mesmo. As pregas vocais verdadeiras são a fonte da fonação, enquanto as pregas vestibulares normalmente não contribuem diretamente para a produção do som. A supraglote é a parte da laringe que se situa acima da glote e compreende a abertura da laringe formada pela superfície laríngea da epiglote e cartilagens aritenoidas e as faces laríngeas das pregas ariepiglóticas, vestíbulo laríngeo, mais conhecido como untróito e pregas vestibulares. Tranquilo? Então vou falar de cima para baixo. A parte superior da cavidade laríngea contém uma abertura laríngea, que é o ádito, a prega área epiglótica e o vestíbulo laríngeo, ou intróito. O ádito laríngeo é a abertura entre a laringe e a faringe. Essa abertura fica mais para trás e um pouquinho para cima, porque a parede anterior da laringe é muito mais longa do que a posterior, devido à inclinação da epiglote. Bom, a abertura é delimitada à frente pela extremidade superior da epiglote, posteriormente pela comissura posterior, que é uma prega de mucosa transversa entre as duas aritenoidas, e em cada lado pela prega área epiglótica, que circula entre o lado da epiglote e o ápice da cartilagem aritenoida. O sulco da linha mediana entre os dois tubérculos corniculados é denominado incisura interaritenoida. Beleza! A prega área epiglótica contém fibras ligamentosas e musculares. As fibras ligamentosas representam a margem superior livre da membrana quadrangular, que falei no último vídeo. Já as fibras musculares são continuações das aritenoidas oblíquas. A parte posterior da prega área epiglótica contém duas tumefações ovais, uma acima e à frente, e outra atrás e abaixo, que marcam as posições das cartilagens cuneiformes e corniculadas subjacentes, respectivamente. Elas são separadas por um sulco vertical raso, que é contínuo abaixo com a abertura do ventrículo ou seio laríngeo. O vestíbulo é o espaço entre a abertura laríngea e as pregas vestibulares. É mais largo acima, estreito abaixo e maior na frente do que atrás. A sua parede anterior é formada pela superfície posterior da epiglótica, sendo que a sua parte inferior, que é o tubérculo epiglótico, arqueia um pouco para trás. Suas paredes laterais, que são mais altas na frente e rasas atrás, são formadas pelas superfícies mediais das pregas área epiglóticas. Já a sua parede posterior consiste na mucosa interaritenoida, acima das pregas ventriculares. Certinho, galera? Então vamos descer mais um pouco e falar da parte média, que é a menor e fica entre a rima vestibular acima e a rima glótica abaixo. Em cada lado, teremos as pregas vestibulares, o ventrículo e o sáculo da laringe. Como mencionei no último vídeo, o estreito ligamento vestibular representa a margem inferior espessada da membrana quadrangular. O ligamento é fixado na frente ao ângulo tireoide abaixo da cartilagem epiglótica e atrás, a superfície anterolateral da cartilagem área tenóidea acima do seu processo vocal. Quando coberta de mucosa, é denominada prega vestibular ou prega vocal falsa. A presença de uma mucosa vascular frouxa confere às pregas vestibulares uma aparência rosada em vivo, pois elas situam-se acima e lateralmente às pregas vocais. Bom, o ventrículo ou seio da laringe é uma fenda entre as pregas vestibular e vocal. Elas se abrem em um recesso fusiforme de cada lado da laringe e estende-se para cima, na parede laringe, lateralmente à prega vestibular ou prega vocal falsa, abrindo-se para o sáculo. O sáculo é uma bolsa que sobe para a frente a partir do ventrículo entre a prega vestibular e a cartilagem tireoida. É uma estrutura cônica e curva-se ligeiramente para trás. 60 a 70 glândulas mucosas localizadas na submucosa se abrem para a superfície luminal. O orifício do sáculo é protegido por uma delicada prega de mucosa, a prega ventrículo-sacular. O sáculo tem uma cápsula fibrosa, que é contínua abaixo com o ligamento vestibular. É coberta medialmente por alguns fascículos musculares, a partir do ápice da cartilagem aretenóidea, que passam para a frente entre o sáculo e a mucosa vestibular em direção à prega areepiglótica. E lateralmente é separado da cartilagem tireoida pelo músculo tireoepiglótico, que é importantíssimo, pois comprime o sáculo, produzindo secreção para as pregas vocais, que não possuem glândulas, lubrificando e protegendo-as contra desidratação e infecção. Certinho, pessoal? Então segue! Como falado no outro vídeo, a extremidade superior espessada livre do cone elástico forma o ligamento vocal. Ela alonga-se de volta em um ou outro lado a partir do nível médio do ângulo da tireoide, até os processos vocais das cartilagens aretenóides. Quando coberta pela mucosa, ela é chamada de prega vocal ou corda vocal. As pregas vocais formam as extremidades anterolaterais da rima glótica e estão envolvidas na produção do som. Cada dobra é constituída por cinco camadas. A mucosa, a lâmina própria, que tem três camadas, e o músculo vocal. A mucosa sobrejacente do ligamento vocal é fina e inserida na lâmina própria subjacente por uma membrana basal. Situa-se diretamente sobre o ligamento e, por isso, a prega vocal em vivo parece branco-perolada. A lâmina própria é composta por três camadas. A mais superficial é constituída por colágeno frouxo e fibras elásticas, e é apenas frouxamente inserida ao ligamento vocal subjacente, um arranjo que produz um espaço potencial, chamado de espaço de Heinke, que se estende ao longo do comprimento da margem livre do ligamento vocal e um pouco sobre a superfície superior da corda. Ele é relevante, pois líquido do edema acumula-se facilmente nesse local em caso de doença. A camada intermédia é constituída por fibras elásticas e a camada profunda é formada por fibras de colágeno. Essas duas camadas formam coletivamente o ligamento vocal. As fibras do músculo vocal formam a quinta camada das pregas vocais. O local onde as pregas vocais se encontram anteriormente é conhecido como comissura anterior, e é a região onde as fibras do ligamento vocal passam através da cartilagem cricoida, misturando-se com o pericôndrio sobrejacente e formando o ligamento de broyle. A parte mais estreita da laringe, a rima glótica, ou simplesmente glote, é a fissura entre as pregas vocais à frente e as cartilagens aritenoidas atrás. É delimitada atrás pela mucosa que passa entre as cartilagens aritenoidas no nível das pregas vocais. A glote é usualmente dividida em duas regiões, uma parte anterior intermembranosa, que corresponde a cerca de 3 quintos do seu comprimento antero-posterior e é formada pelo ligamento vocal subjacente, e uma parte posterior intercartilaginosa, formada pelos processos vocais e das cartilagens aritenoidas. Para terminar a cavidade laringe, a parte inferior da cavidade laringe, ou subglote, ou cavidade infraglótica, que se estende desde as pregas vocais até a margem inferior do cricoide. É elíptica acima e mais ampla e circular abaixo, e é contínua com a traqueia. Suas paredes são revestidas por mucosa respiratória e sustentadas pelo ligamento cricotireóide acima e cartilagem cricóide abaixo. Então é isso galera, ficamos por aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se curtiu, clica aqui em gostei. Se ainda não for inscrito, corre que ainda dá tempo. Não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e nos seguir nas redes sociais. O MR está presente no Facebook, Instagram e também no Snapchat. Já sabem né, dúvidas, sugestões, críticas, elogios e comentários, é só escrever aqui embaixo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fui!